Essa última semana aí, né, alguns dos times que a gente falou aí no vídeo no canal, que por exemplo, Arsenal, Chelsea, lembra aí? Chelsea, Manchester City, especialmente Messi, olha só, especialmente Chelsea e Manchester City, né, porque eles estão nas semifinals da Champions, e aí o que vai acontecer com eles? Aí família! Então família, essa última semana aí, né, alguns dos times que a gente falou aí no vídeo no canal, que por exemplo, Arsenal, Chelsea, lembra aí? Chelsea, Manchester City, especialmente Messi, olha só, especialmente Chelsea e Manchester City, né, porque eles estão nas semifinals da Champions, e aí o que vai acontecer com eles? Aí família, por quê? Alguns dos torcedores do Chelsea e de outros times ingleses fizeram um protesto, né, porque tem muitos torcedores, é lógico, o mundo é cercado de pessoas que têm condição financeira baixa, E a Superliga seria um tipo de campeonato que exigiria que os times mudassem de países diferentes pra poder jogar seus confrontos, e os torcedores que não têm muita condição financeira não poderiam viajar pra todos esses países, e eles falam, não, vão perder, tipo, o nosso futebol, né, pra essa liga que, particularmente, não vai ser tão a nível de Champions League, né? E, tipo assim, tem a questão também da Champions, o Chelsea e o Manchester City vai sair da semifinal da Champions? Até parece, até parece acabar com a Champions pra acontecer esses tempos. Tipo assim, sair no meio, assim, e o PSG ser campeão, porque o Real Madrid também tá no meio, se acontecer a Superliga mesmo, vai sair o Chelsea, o Manchester City. É bizarro, família, é bizarro sair da Superliga. Eu apoiaria a Superliga se fosse no intuito de ajudar alguma organização muito grande, tipo de deficientes, algum do tipo. Sabe o que é? Sabe o que é? É ganância, ganância. É ganância, isso é ganância. Ah, tem outra notícia muito importante. Os únicos times que ainda estão tentando a Superliga, né, é o Real Madrid, que vem passando de uma crise financeira, que nem pra se dizer, né? E o Barcelona, eu acho que o Barcelona tá pior ainda do que o Real Madrid. A gente tem um vídeo no canal falando sobre o Barcelona, que deve vários jogadores aí. A gente tá astronômica aí que o Barcelona... E é triste, né, cara, ver que esses presidentes estão fazendo isso com seus clubes, né, e seus clubes chegaram a essa fase, então... Sim, o futebol tá se perdendo, tá, tipo assim, é mais o dinheiro mesmo. Os coronavírus aí chegou pra... Tudo bem que, é, tem um corona também que não, pô, atrapalhou muito, mas tipo assim, caraca, velho, é muita sacanagem esse presidente. Tipo assim, até entendo que a UEFA, pô, a UEFA não ajuda muito também. Tipo assim, tem muita crítica, tipo, pra FIFA, rola muita máfia na FIFA, rola muita máfia na UEFA... Você acha que eles vão querer perder os campeonais mais importantes que eles têm? É, e aí, tipo assim, a gente tem a revolta dos presidentes nessa questão aí, porque, tipo assim, tem muita coisa suja por aí, não só com o da Superliga agora. E outra coisa que eu acho muito errada, família, é a parte desses presidentes entrar em consentimento entre eles, mas não com os atletas, né? Sim, sim, que eles fazem o espetáculo. É, porque é, tipo, é como se os presidentes entrassem em campo, né? Porque é o que não acontece, eles só querem saber da ganância, do dinheiro, né? Do dinheiro, e aí o jogador que sai prejudicado. Igual a questão, ah, não vão jogar nenhum jogo pela sua seleção, nem Copa do Mundo, nem Champions League. O Vinícius Júnior, por exemplo, o Borussia tava no meio? Não, o Borussia não. Não, nem um time alemão vai entrar na Superliga, já falou que é totalmente contra o país. Então, vamos botar, por exemplo, o Vinícius Júnior. Você acha um moleque novo, o Vinícius Júnior deve ter 20 e poucos anos, um moleque novo que nem ele, se acontecer de a Champions League acabar pra acontecer uma Superliga, você acha que como vai ficar uma carreira de um atleta desse? Nossa, pô, sair do maior do mundo, que é o Real Madrid? Porque eu, assim, eu nunca tive, tipo, convicção de ser atleta algum dia, mas o sonho de você ser um jogador de futebol é você ser campeão do mundo, né, ser o melhor jogador, campeão pelo seu país e um atleta pelos Ligas. Quem não quer entrar no campo e não atleta pelos Ligas? E aí chega essa Superliga aí pra acabar, é triste. Ó, eu sou mais um dos melhores jogadores do mundo e vim pro Brasil, pô, que é bom. Vem, Cristiano, na hora do Flamengo. Vim, é churrasquinho. Nossa, pensa. Esquece. Nossa, Cristiano Ronaldo, quando eu vou de bicicleta. Os presentes pra deixar mais felizes o Florentino Pérez lá, né, podia dar o Tony Cross pra tua vez, né? Com pressão. Pra vocês ficarem felizes do Tony Cross em frente. Ó, eu queria só o Marcelo, só o Marcelo no meu time, só. Só ele. Marcelo nessa lateral esquerda. Nossa, meu. Não, mano, eu dava 10 do Pelé assim, ó, Tom. Tom, toma 10 do Pelé aí e pode jogar, esquece. Porque, família, o cara é top. O cara é top. Mas é isso, né, família? Notícia triste aí. Tomara mesmo que essa Superliga fique cancelada. Não, fica suspensa mesmo, não acontece. E o Barcelona e o Real Madrid não consigam. Fico triste, sim, porque eles estão passando por uma crise financeira e eles querem dinheiro, né? Aham, sim. E fico triste porque, tipo, se acontecer, vai por uma parte ser ruim. Mas se acontecer também, pro lado vai ser bom e pro Barcelona não. A gente tá falando aqui, mas a gente vai assistir Superliga. É, mas... É triste. Se tiver Superliga, não vai assistir. Vamos ter que assistir. Vamos ter que assistir, vai trazer conteúdo pra vocês, né? É, com certeza. Fique ligado aí. Então, família, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês. Já deixa nos comentários aí o que vocês acham dessa Superliga. Bota que vocês não gostam, né? Não, meu Deus. Então, família, até o próximo vídeo. Valeu!